No quarto de dormir, vejo uma igreja, um sinal de glória Vejo um couro branco e um fogo, um pássaro Vejo uma grade, um velho sinal Mensageiro natural, de coisas naturais Quando eu falava dessas cores mal Quando eu falava desses homens sós Quando eu falava desse temporal Você não me escutou Você não quer acreditar Mas isso é do normal Você não quer acreditar E eu apenas era a cavaleia marginal Lafada em Ribeirão Conheci as cores e os cemitérios Conheci os homens e os seus velórios Quando eu olhava na gelela lateral No quarto de dormir, você não quer acreditar Mas isso é do normal Você não quer acreditar E eu apenas era a cavaleia Tá valendo o meu que viveu mistério Tá valendo o ensino de casa e árvores Sem querer descansar Sem querer descansar Sem novinical Quando você não quer acreditar E eu apenas era a cavaleia marginal 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 E eu apenas era a cavaleia marginal